Música No último final de semana, a Nova Erestim recebeu o espetáculo Glória de Vivaldi, a turnê do coro de câmera verso em voz pelo oeste catarinense. O evento iniciou ainda na tarde de domingo, quando aconteceu a oficina de técnica vocal, que recebeu participantes de toda a região. E nós estivemos aqui em Nova Erestim, nesse dia 28 de abril, trazendo uma oficina de técnica vocal para a comunidade local. Então, a gente aprende um pouquinho de respiração, um pouco de projeção vocal, colocação vocal, e os participantes da oficina ensaiam uma música para cantar conosco no concerto. À noite, o show ficou por conta do concerto apresentado pelo verso em voz e o quarteto de cordas. Que encantou a todos os presentes. Esse repertório, a gente está estudando ele já tem praticamente uns dois anos e meio. Até em 2022, no finalzinho da pandemia, tivemos essa ideia de iniciar esse repertório. Realizamos duas apresentações na cidade de Chapecó. E a partir disso, escrevemos esse projeto para a lei de incentivo estadual e conseguimos a aprovação. E aí fomos atrás de captação. Os nossos incentivadores são as empresas Selesc, Serassá e Grupo Esperandil. Já cantamos em Maravilha, Pinhalzinho, Chapecó e agora Nova Erestim. Os nossos próximos concertos acontecerão nas cidades de São Carlos, no dia 11 de maio. E também em Saudades, no dia 25 de maio. Em cada uma das cidades, nós estamos levando uma oficina de técnica vocal e também um concerto de música clássica. Esse concerto, ele traz algumas peças sacras e também o magnífico Glória de Vivaldi, para coro, quarteto de cordas e solistas. E aí E aí E aí E aí E aí